Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Mais um bloco da edição da letra D. Agora a parte 3. Ainda teremos mais glossários para download gratuito. Perdeu o vídeo número 2? Não tem problema, é só clicar neste card aqui que você chega lá. Aqui abaixo na descrição do vídeo, você vai encontrar os links deste terceiro bloco. Convido você a participar comigo na elaboração dos títulos. Se conhecer algum que ainda não apareceu por aqui, é só colocar nos comentários o nome dele e o seu nome que farei menção de sua contribuição. Seja bem-vindo como colaborador. Vamos para o terceiro bloco? Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.